Olha essa flor aqui, olha essa planta que linda. Essa aqui foi a primeira planta que a gente plantou aqui na chácara. A gente plantou ela bem pequenininha, um galinho praticamente. Olha só que lindo. Dá uma flor bonita, hein? Olha o que apareceu aqui, ó. Olha a cerimã. Tem duas ali, ó. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dia bonito aqui na roça. O sítiozinho tá cada vez mais bonito. O céu aqui tá azulzinho. Hoje eu vou tá mexendo em algumas coisinhas, alguns detalhes aqui do sítio, né? Principalmente da cabana. Olha só, eu vou tá fechando essas frestas aqui, ó. Que tem entre o telhado e a madeira da parede, ó. Olha aqui por dentro dá pra ver melhor. Tá vendo que tem as frestazinhas? Essas frestas aqui é onde entram vários insetos, né? Entra pernilongo, entra bicho, aranha. E aí a gente precisa tá tampando isso aí pra gente tá ficando com a cabana mais vedada, né? Mais fechadinha. Bom, e a ideia é que eu faça isso com a espuma expansiva, né? Nunca usei espuma expansiva. É a primeira vez que eu vou tá usando. E vamos ver se vai ficar bom. E aí você que não me conhece, meu nome é Abraão. A espuma expansiva que eu adquiri foi essa aqui, ó, da Tecbond. Ela custou R$23,00. Eu comprei dois frascos desse aqui. Como é que eu vou fazer? Aqui tem um isopor, né? Que a gente achou por aqui. Esse isopor aqui eu vou tá cortando ele no formato, né? Dessas curvas aqui, ó, do telhado, né? A ideia é que eu coloque esse isopor travando aqui, ó. Pra que a espuma expansiva não vaze de um lado pro outro, né? Então, quando eu colocar a espuma expansiva, ela vai travar no isopor. O esquema só é cortar, né? O isopor nesse formato aí, ó. Com essas ondinhas do telhado. Ó, eu fiz o molde mais ou menos assim, ó. Com essas ondulações aqui, que são realmente seguindo a ondulação da telha. Fiz uma medição ali e ficou parecido, né? Lógico que não vai ficar certinho, né? Totalmente fechadinho ali. Mas, pelo menos ela vai tampar a maior parte, né? Do buraco lá. Onde eu consigo colocar a espuma expansiva e assim, tentar fechar o máximo que eu conseguir. Bem, eu abri a espuma aqui, eu tô testando ela primeiro. Aqui no chão, né? Né? Algumas frestas que tem aqui, ó. Aí eu tô colocando ela aqui pra... Tá vendo como é que é? Fazendo um teste. Aqui eu botei nessa estrutura aqui, ó. Aqui tem um corte do piso, né? Aí a gente fez o corte pra poder colocar, encaixar certinho aqui no morão. Aí ficou umas frestinhas aqui, né? Que acaba entrando o bicho. Então, eu coloquei aqui. Aí a gente espera secar, né? Depois a gente pode até cortar o excesso ali. Aqui também eu já coloquei, ó. Olha só. Fechando aqui, né? Tudo quanto é frestas aqui, eu vou tá tampando. Esteticamente, é bonita? Não. Mas é funcional, né? Então, é uma solução que eu tô tentando encontrar aí pra tá tampando essas frestas. Mas depois a gente pode, de repente, fazer um acabamento aí com rodapé, alguma coisa assim, né? Aqui eu fiz de fora a fora, né? Porque como a madeira tem essas ranhuras aqui, ó, né? Mais fundas, então acaba que fica uma sobrinha, né? Entre o piso e ela aqui. Aí eu fui colocando pra preencher tudo. Aí ficou de fora a fora, ó. Bem, eu comprei apenas dois frascos de espuma expansiva. Eu usei um frasco praticamente só pra poder vedar aqui a parte do chão. Ou seja, com certeza não vai dar pra usar um frasco, né? Pra poder fazer a parte de cima. Porque a parte de cima as frestas são maiores. Então, eu vou gastar mais aí. Mas olha só. Consegui vedar praticamente tudo quanto é buraquinho aqui que tem no chão. Eu fiz a vedação. Como eu disse, né? Esteticamente não é tão bonito. Ele vai endurecer e tudo mais. Aí dá pra cortar um pouco. Mas o que importa também é que é funcional. Então, fechou as frestas, tá ótimo. Bem, eu tive a ideia aqui agora de tá tampando outras frestas que tá tendo aqui. Que é tipo entre madeiras e tal. A madeira sempre vai trabalhando e vai tendo frestazinhas. E aí eu vou usar esse silicone aqui, ó. Silicone transparente. Eu acho que esse aqui vai dar certo. Então aqui, ó. Tem essas frestas aqui, ó. Bem no cantinho, tá vendo? Isso aqui tudo vai dar pra tampar com o silicone aqui. E olha que interessante a espuma expansiva. Ela vira tipo um isoporzinho, ó. Essas sobras aqui, essas... Olha só. Galera, eu não sei se eu tô fazendo certo. Eu não sei se tá ficando bom. Bom, você tem que usar o negócio aqui, ó. De cabeça pra baixo, né? Fala aqui que você tem que usar de cabeça pra baixo. E aqui a gente não tem a posição, ó. Pra usar de cabeça pra baixo aqui fica ruim. Porque aí bate na pele, né? Mas aí eu tô usando meio que de cabeça pra baixo, meio de lado, assim. Tá dando pra fazer. Eu coloquei os isopor individualmente ali. Em cada frestazinha, eu coloquei um isopor prendendo pra poder travar a espuma. Mas, né? Não tá fechando tudo. Vamos ver quando secar, né? Quando expandir mesmo, se vai fechar. E assim, de acabamento... Um... Horrível, né? Tá uma bosta. Se no futuro tem que vai ficar muito ruim, eu boto um forro de PVC aqui e tampa tudo isso aí. Aí eu já coloquei as espumas, né? Tá vendo? Ele tá fechando mais. Aí ela vai expandindo. Quando vai secando, ela vai expandindo mais. Mas vamos ver se vai ficar bom, né? Fica bonito e não fica não. Fica feio pra caramba. Por hora eu vou tá fazendo isso aí. Mas se vocês tiverem alguma outra sugestão aí, que vocês podem tá mandando nos comentários aí. Como é que eu posso tá fechando essas frestas aqui. A verdade é que eu não tô nem um pouco feliz com o resultado aqui desse trabalho do teto. Eu acho que a espuma expansiva não vai ser a melhor opção aí pra gente tá fechando essas frestas aí. No chão aqui ficou bom, porque, né? Fica fácil, né? É meio que uma linha, você vai seguindo. Agora no teto tem essas ondulações e o buraco aqui é maior, né? Tirei todas as coisas aqui da cabana, tô dando uma limpada, ó. Varrendo aqui que tô juntando muita poeira que a gente acaba pisando aqui, ou então colocando ferramenta suja. Então eu vou dar uma limpada aqui agora. Passar um paninho úmido. Deixar mais agradável no ambiente. Bem, aqui a ideia é diminuir mais essa poeira. Então eu varri, tirei com a pazinha toda a poeira que tava e passei um pano. E aí, quando uma coisa não der certo, a gente tenta fazer outras coisas, né? E aí, Eli, ó. E esse quadrinho aqui, ó. Aqui temos... Aqui sempre temos tempo pra uma cerveja. Aí eu coloquei ele aqui na cabana. Que a gente vai fazer no churrasco aqui. As tampinhas a gente vai colocando lá dentro daquele quadro. Bom dia finalizando por aqui. Amanhã eu volto pra cá que tem mais trabalho pra fazer. No dia seguinte... Mais um dia aqui na roça. Cheguei aqui cedo. Hoje a Ana Paula veio também com o Henrique. A gente vai tá continuando aqui os trabalhos, né? Que sempre tem trabalho. Olha só os coleus aqui, crescendo em volta do coqueiro. Como que tá bonito. Esse aqui eu vou começar a tirar muda já. Que aí já consigo tá plantando em outros lugares também. Aproveitar pra tá roçando o jardim aqui. Evitar deixar o mato do jardim ficar grande, né? Porque toda vez que ele cresce é uma luta pra achar as plantas depois. Aí, ó. Como é que tá o jardim. Lembrando que eu rocei ele há pouco tempo, né? E como o mato cresce rápido aqui, né? Isso é porque agora parou a chuva. Mas se tivesse chovendo aqui ia tá bem o dobro disso aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, perto do pé de pé que a gente tem na estrada e também uma parte aqui do pomar, né? Mantenha de empim. Olha lá, olha como ele ficou. Mata baixinha, assim a gente ganha tempo, né? Pra, das plantas tá crescendo aí e depois a gente vai só mantendo o mato baixinho. Olha, esse aqui é o Dama da Noite. Aí a gente pegou ela bem pequenininha, já tá crescendo bastante. Aqui é IP. Esse aqui é IP branco. Não é branco, se eu não me engano é branco. Aqui tem uma palmeira juntamente com outra planta, que eu não sei qual é. Ali é outra palmeira. Aqui a gente tem amora. Pézinho pequenininho de amora. Esse dia eu estava dando amora aqui. Aqui tem outro pé de amora maior. Aqui nós temos outra palmeira, né? Que é outra espécie de palmeira. Aqui a gente tem framboesa. Framboesa preta e a framboesa vermelha. É galera, e agora voltando a falar aqui sobre a espuma expansiva. Ela vale a pena se forem frestas pequenas, né? Se você for vedar aí pequenas frestas, né? Aí vale a pena. Agora pra grande assim, ó, eu creio que não vale a pena não. Você vai gastar muita espuma, né? E é difícil de você moldar ela ali certinho no espaço. Agora quando é fresta assim, tipo, vertical, horizontal, aí fica mais simples, né? Assim como eu fiz no chão aqui. O chão ficou bom, ó. Porque é só pra você passar, né? E tirar o excesso. Isso aí fica bacana. Agora no alto ali não ficou legal, não. Olha só a moto, né? Aí eu tô com a ideia realmente aqui de colocar um forro PVC, né? E aí o que tiver de fresta vai ficar em cima do forro, né? Aqui mais um dia finalizado aqui na roça. Bom, os trabalhos foram mais simples, né? Porém, são... Todos os trabalhos aqui são importantes, né? Tudo aqui que a gente... Tudo que a gente faz aqui é um passo a mais aí pra melhorias, né? Pra gente tá colhendo resultados futuros. E assim, a gente finaliza mais um vídeo. Depois você comenta aí se acha que a espuma expansiva vale a pena, beleza? Então se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.